Já está preso o principal suspeito de envolvimento na morte desse homem. Ele foi atropelado no setor Faisalville e também foi agredido. Um outro envolvido no crime, que seria usuário de drogas, está foragido. Quem tem os detalhes é o capitão Elton, que participa comigo agora. Capitão, conta pra gente em que circunstâncias aconteceu esse crime. A viatura esteve no local e localizou lá a vítima. A vítima estava jogada na via, com ferimentos, bastante ferimentos. Aí os policiais já acionaram o socorro, o socorro médico esteve no local, conduziu essa vítima. Começou a tentar fazer contato com algumas testemunhas, mas dado o horário, não foi possível coletar muitas testemunhas ali. De toda forma, a polícia agiu de forma muito eficiente. Conseguimos algumas imagens de câmeras ali em particular. Conseguimos identificar um veículo, a placa do veículo. Através dessa placa do veículo, nós chegamos em alguns endereços. Um deles, ali no Jardim Europa, é onde estava o veículo e o autor, onde o autor mesmo foi preso, ali no Jardim Europa. O crime foi motivado por causa do tráfico de drogas, é isso, capitão? Sim. Segundo o que nós coletamos, do próprio autor aqui, os três ali tinham envolvimentos com droga. Inclusive a vítima, todos eles. E eles já haviam brigado anteriormente, outras vezes, várias vezes, por conta de drogas também. Aí na data de ontem, eles resolveram tentar resolver uma situação lá, por conta de drogas também, e foi lá e acabou ceifando a vida dessa vítima. Eles todos têm passagens pela polícia? Inclusive a vítima tem passagem pela polícia também. E os dois autores, esse autor que foi autuado aqui, tem passagem por receptação, tem passagem na lei de drogas e tem passagem por homicídio também. O outro envolvido está foragido e é um morador de rua, é isso? O outro envolvido, segundo o que consta, e relatos do autor que foi autuado aqui e algumas testemunhas, alguns moradores ali da região, ele está morando na rua. Portanto, fica mais difícil até da gente localizá-lo. Não que não vá ser localizado, porque provavelmente nas próximas horas, nos próximos minutos, deve ser apresentado aqui também.